Eu considero os cigarros eletrônicos a nova desgraça que contamina sobretudo a nossa juventude, até crianças, a gente tem visto aí crianças fumando essa porcaria. Eles são um artifício, digamos, que a indústria tabageira criou, sobretudo numa população como a brasileira, na qual nós tivemos um resultado extraordinariamente positivo com a redução do número de fumantes. Você sabe que hoje o Brasil tem menos de 10% da população que fuma. Isso não é por acaso, isso é fruto de programas muito bem estabelecidos que nós começamos há 30 anos atrás, das propagandas nos máximos de cigarros, dos programas educativos que nós temos feito, inclusive escolas, etc. E, na verdade, conseguimos esse resultado que é muito positivo. O lobby, como você disse, é muito grande, Mário. É uma questão de poder econômico. Se você imaginar que a indústria tabageira, digamos, ela passou a investir nos cigarros eletrônicos, quem está produzindo cigarro eletrônico é quem produzia cigarro, Mário. Não são novos produtores, digamos assim. É a mesma origem. Então, isso não é por acaso e nem é por um gesto de bondade ou de generosidade em favor da saúde ou do bem comum, absolutamente. Então, isso não é por acaso e nem é por acaso.